ae valendo Davidson Figueiredo mais uma vez aqui com a gente como é que você tá de correria aí Davidson cara correria total 100% com certeza perda de peso treinamentos fortes entrevistas mas enfim vamos nessa tô preparado pra dar show sábado duas semanas atrás você vai lutar daqui uma semana duas semanas atrás você vai lutar dia 12 duas semanas atrás você me disse que era sua primeira vez em Las Vegas e pra primeira vez já ficando mais três semanas fazendo duas lutas, dois main events acabou saindo mais do que esperado tá gostando da cidade? o que você já conheceu? deu tempo de conhecer alguma coisa? já que você já tem que se preparar pra outra luta? cara, na verdade deu tempo pra conhecer um shopping só aqui na cidade e já foquei pra segunda luta foi algo incrível bem rápido cara fechou a luta aí sei, tô treinado agora é só recuperar o corpo né já recuperei o corpo agora já entramos na perda de peso pra bater esse peso aí com facilidade e fazer o que eu mais sei de melhor, cara é nocautear eu vou entrar pra nocautear e finalizar esse cara no sábado e como foi essa negociação? porque não é algo muito usual é a primeira vez que você faz isso de aceitar a luta tão próxima e aí esse convite foi feito logo após a vitória como é que foi essa negociação? como foi o pedido? como o UFC pediu? como foi essa negociação nos bastidores? então, cara tanto o Breno Moreno quanto eu lutamos no mesmo evento e o mesmo processo que eu tive de perda de peso rolou com ele o corpo dele tava desgastado o meu também agora já recuperamos e cara, isso foi de imediato pós-luta ali a luta do do Petriã que seria sábado agora caiu e não tinha uma luta principal pra esse evento e eu saí de uma luta perguntaram se eu tava preparado pra lutar eu disse que sim que seria com ele eu liguei pra minha nutricionista em Belém do Pará ela liberou disse que eu estaria muito bem pra fazer essa luta e cara, eu tô aqui eu tô pronto eu aceitei a luta na hora eu fiquei super feliz entendeu e pô sair de uma luta e 20 dias ter que lutar de novo feliz demais voltar pra casa com com a conta recheada isso é perfeito mas você aceitou logo de cara como você disse ou teve aqueles 50 mil dólares ali que foram pedidos não na verdade 50 mil dólares ali foi um erro que o Dana cometeu na luta né ele deu bônus pra outros e depois ele voltou atrás quem merecia bônus de luta da noite seria eu e resolveu corrigir o erro dele me deu os 50 o bônus da noite performance da noite né performance exatamente tá pronto pra receber mais um prêmio semana que vem cara se for da vontade de Deus eu quero eu o que eu mais amo é entrar ali da show nocautear meus adversários e receber um bônus certo falando desses bônus bônus como o próprio nome diz é algo não esperado é algo que quatro lutadores na noite às vezes luta da noite performance da noite não tem como saber então como não tem como saber não tem como programar quando entra um dinheiro assim uma grana boa né os 50 mil dólares inesperadamente o que você faz você já gasta investe o que você fez com os 50 mil dólares por exemplo cara na verdade não gasta não os 50 mil dólares eu aproveitei pra pagar meus treinadores aqui e se entrar mais bônus na segunda luta eu vou aproveitar pra pagar eles novamente ainda vou dar mais um extra certo você mencionou que você foi num shopping da cidade né eu vi eu sigo seus stories obviamente eu vi inclusive essa camisa bonitona que você tá usando agora e já fez fazer umas compras eu vi que você foi na Gucci se eu não me engano né você tá ah cara já você gosta de moda né shopping maravilhoso as lojas são muito mais maravilhosas cara eu sou um cara que curto muito moda e eu ainda ando com um cara que que se amarra em moda cara se amarra em coisas boas de qualidade então a gente meio que combina aí nossos gostos e sai pô vamos sair pra gastar vamos vamos embora esse cara que você tá falando é valido por acaso? ele mesmo ele mesmo tá me ensinando um pouquinho do sabor da das modas aqui em Vegas acabou tá falando da luta então Davidson primeiro como é que você vê o Brandon Moreno como oponente que tipo de brecha você acha que você pode aproveitar nesse combate? cara eu posso aproveitar todas as brechas cara tanto na trocação quanto botá-lo pra baixo e embaixo eu posso finalizá-lo eu me sinto superior a esse cara eu sou superior a esse cara e eu vou mostrar isso sábado você se considera superior em todas as áreas? em todas as áreas maravilha na última luta você fez uma previsão de que iria finalizar e iria finalizar rápido e finalizou de forma rápida tem alguma previsão pra esse duelo? exatamente cara eu eu tenho o objetivo de finalizar o Brandon Moreno eu quero finalizar ele e isso não sai da minha cabeça e se ele trocar comigo ele vai descer pode ter certeza que a minha trocação é melhor que a dele e eu vou finalizar o Brandon Moreno sábado você pode esperar quer arriscar um round aí pra gente? ah primeiro round eu sou o cara que não gosto de lutar muitos rounds e se a luta fluir pra 5 rounds ele pode ter certeza que em todos os rounds ele vai correr perigo na minha mão certo na sua segunda luta com o Benavides você também fez uma previsão e cumpriu que foi se tornar a primeira lutadora a finalizar o Benavides cumpriu também na última luta essa coisa de fazer previsão e cumprir é algo que você quer deixar como marca na sua carreira? ah sim cara exatamente eu quero construir esse legado aí é um cara que fazia as previsões das lutas e acertava antes mesmo delas acontecerem e você se inspirou em quem pra fazer isso? ah cara isso é algo meu mesmo não me inspirei em ninguém não eu faço a previsão das minhas lutas e entro lá e faço acontecer sabe que quem fazia muito isso e ficou famoso por isso também foi o Mohamed Allen no boxe o Allen que bom sou fã dele é bom saber então pelo menos está indo no caminho certo exatamente Davidson esse período não tem como não falar na balança isso porque não sou a primeira luta no ano você enfrentou na vida você não bateu o peso foi a única vez inclusive na sua carreira que você não bateu o peso ah foi cara pois é foi uma parada assim que pô me deixou muito chateado comigo mesmo de não ter rebatido o peso e eu comecei com a minha nutricionista falei pra ela que eu não queria mais chegar na semana da luta tão pesado e cara eu chegava na semana da luta com 65 66 e agora não agora o máximo que eu estou chegando é com 62 61 entendeu bem embaixo mesmo e no dia da luta você luta com quanto no octógono você entra no dia da luta eu entro com 66 ali de novo 65 por aí eu consigo recuperar muito bem bom um fator que fica claro na sua luta é a diferença física você é um peso mosca grande forte né exatamente cara a maioria dos caras que lutam comigo são caras que tem pouco músculo entendeu e eu sou um cara que tem muito tem um volume de músculo grande e cara meu músculo você pode ter certeza não eles não perdem a qualidade com o processo de perda de peso eu faço minha perda de peso e volto cara muito muito mais monstro ainda irmão e for pra fazer uma luta aí de 5 rounds eu tô preparado não importa como ela se certo e fazendo essa perda de peso duas vezes em menos de um mês você nunca fez isso imagino eu o quão difícil tá sendo até agora tá tranquilo até o momento pelo que você falou com o seu nutricionista como vai ser a semana que vem essa semana da luta o quão difícil o quão preparado você tá pra um desafio inédito ah cara eu tô 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 bem preparado eu todos os dias eu falo com a minha nutricionista e ela 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 me conhece tá comigo desde o início e sabe que eu vou tá aí sabe na com todo o gás com toda a força pra essa luta bem ágil é pelo fato de eu de eu de eu sair de uma luta ter mantido peso voltar tá muito mais ágil cara eu voltar muito melhor que na primeira luta pra essa agora depois eu tenho certeza eu tenho uma evolução muito boa deu pra evoluir inclusive nessas três semanas aqui que você ficou em Vegas ah bastante bastante mesmo eu consigo adaptar a estratégia da luta no meu jogo perfeitamente cara e você teve sparring você conseguiu montar uma equipe eu sei que seus treinadores estavam aqui mas em no Pará no Brasil você tem todo um time você conseguiu trazer gente adicionar peças aí ah eu tenho a minha equipe cara pra te falar a verdade até os coaches treinam comigo quando não tem ninguém pra trocar boxe comigo o Maisena que treina e tenho o Toninho Marajor né que é lutador do LFA aqui nos Estados Unidos que treina comigo toda a luta marcada que eu tenho no UFC eu mando buscar ele aqui nos Estados Unidos ele vai pra Belém me treinar e veio agora de todas as lutas ele tá de corner comigo de coach e ele que tá sendo meu sparring rapaz ele que puxa treino de Muay Thai pra mim ele que faz os soltinhos comigo ele que treina boxe comigo então eu tô bem é um cara que eu confio muito eu sei que eu vou estar com uma evolução boa pra essa luta contra a Beira Morena e aí você treinou no UFC PR foi o suficiente era o que você precisava pra enfrentar o Morena exatamente aqui tem uma estrutura cara maravilhosa mega estrutura aqui eu tenho tudo tenho até dois locais de treino aqui eu tenho é questão de opção quando não pode treinar aqui eu vou treinar no lá no eu costumo até falar pro Valide que um é minha casa o outro é meu apartamento entendeu então são dois locais de treino que eu tenho aí cara completamente depois do treino eu vou pra uma massagem hoje eu peguei uma banheira quente depois entrei na banheira fria e já fui pra uma sauna em terceira em quarta eu já fui pra uma massagem então cara pô tô em casa tô mais que em casa aqui porque na minha casa eu não tenho isso aqui eu tô tendo isso tudo maravilha Davidson o ano 2020 é um ano complicado no mundo uma pandemia global é um ano muito difícil pra todo mundo mas profissionalmente falando é o melhor ano da sua carreira de longe além de se tornar campeão você vai pra sua quarta luta e se eu não me engano é o quarto man event inclusive liderando dois caras de PPV quão importante é pra sua carreira não só financeiramente claro que financeiramente também mas liderando quatro eventos lutando na Ilha da Luta dois PPV em Las Vegas qual maior você termina o ano do que você começou ah cara foi um ano que começou escuro pra todo mundo e no final é ele tá tá clareando sabe começou a brilhar irmão é tá dando tudo certo na minha vida eu com essas duas defesas de cinturão entrando pra história aí no UFC o cara que defendeu o cinturão muito mais rápido sabe em 20 dias tem que lutar de novo e pô meu irmão entrando no UFC isso tudo tá me deixando muito feliz cara muito feliz mesmo então eu costumo falar que esse final de ano de 2020 tá sendo cara muito maravilhoso pra mim e vou entrar 21 aí com o pé direito vamos entrar né eu meu irmão exatamente era pra finalizar a conversa eu queria tocar nesses dois pontos fazendo uma temporada com quatro lutas quatro main events o que você pode esperar o que você espera de 2021 pra manter o nome do Davidson Figueiredo no topo e crescer ainda mais e queria que você já emendasse falando do seu irmão que estreia na mesma categoria já em janeiro podemos ver seu irmão brigando pelo topo da divisão também cara em 2021 eu quero ser um cara muito mais profissional que estou sendo agora nesse ano de 2020 né com essas coisas ruins que aconteceram eu quero que seja um ano maravilhoso pra todo mundo e eu quero ser muito mais profissional eu quero defender o ano todo meu cinturão você pode ter certeza e se aparecer uma super luta eu quero também eu quero poder ajudar minha família meus treinadores e cara que meu irmão tenha esse mesmo sucesso que ele possa mostrar ao mundo mostrar ao evento que ele chegou pra dar show na categoria e que tá no sangue entrar dentro do octógrafo no nocaute ou finalizar e isso vocês podem esperar que ele vai mostrar show de bola então Davis muito obrigado por essa conversa eu sei que seu tempo tá super corrido mas você sempre atende o GFight e não é de hoje agora como campeão deve ser se você puder mandar um recado pros fãs que vão ver esse vídeo no Brasil ah show galera do Brasil fique ligado aí na minha luta sábado e vocês vão ver um espetáculo da noite noite insana meu irmão eu vou entrar pra nocauteal finalizar isso cara vocês me conhecem muito bem vocês sabem que o que eu falo eu entro pra cumprir então fica ligado sábado se liguem no combate e esperem o show do Deus da Guerra e aí e aí Obrigado.